Vai ser a primeira vez que eu pego o autocarro, que é o ônibus, sozinho. Primeira vez que eu vou pra Espinho. E a primeira vez também que eu vou pegar o metrô aqui em Portugal. Agora é seis e meia da manhã. Estou acordando agora pra me arrumar, pra poder recomeçar a minha saga. Hoje eu vou tirar o meu nicho e pra isso eu vou ter que ir até Aveiro. Pra chegar em Aveiro eu vou ter que ir primeiro até Espinho, que é uma cidade praiana que fica perto de Aveiro. Então eu vou ter que ir pegar um ônibus, eu vou ter que andar até Lourosa, que é uma cidade do lado de Fiança. Pegar o ônibus, ir lá e ir até Espinho. De Espinho eu vou ter que pegar o metrô, que é um metro, e ir até Aveiro pra lá tirar o meu nicho. Fique comigo nessa saga. E hoje o vídeo promete. E antes de começar a nossa jornada, primeiro eu vou me apresentar. Sou o Frederico Monteiro. Bem-vindo ao canal. Vamos viajar. E esse é um vídeo especial, vai ser só eu, vai ser diferente. Então antes de começar essa saga, eu vou ter que bater um rango pra poder pegar a estrada. Como a Fabrícia é selica, ela tem problema com glúten, então não entra pão nessa casa. Então a gente substitui pão com essas tortilhas de milho. Chorrição, presunto e mortadela. Depois dos sanduichezinhos feitos, tomar um suquinho. Um velho suquinho de laranja do continente. E agora é só botar pra dentro. E correr porque a hora já tá batendo. Tá servido? Pra tirar essa documentação, o NIF de hoje, vou precisar de quê? Meu passaporte, um comprovante de residência. De sobressalência, né? Pra garantir, eu tô levando também o meu PB4. Que a Fabrícia disse também que substituía o comprovante de residência. Então vai tudo pra mala. Uma águinha pra não morrer de sede. Minha câmera tá aí dentro. Um carregador pra garantir que a GoPro descarregue muito rápido. Sim, eu tô falando com você, GoPro. E correr, que a gente tá em cima da hora. Correndo, não é? Botei a camisa direito. Mas porque ela tá em cima da hora. Vai tá lá sete e meia, no máximo. É umas sete e dez. E eu vou ter que andar até lá. Bom, pessoal, essa saga vão ser de muitos primeiros. Vai ser a primeira vez que eu pego o autocarro, que é o ônibus, sozinho. Primeira vez que eu vou pra Espinho. E a primeira vez também que eu vou pegar o metrô aqui em Portugal. Então, são vários primeiros. E é a primeira vez também que eu vou pra Aveiro. Que é como se fosse a capitalzinha aqui do estado. Daqui de Portugal, né? De onde eu moro. Eu moro em Aveiro. Então eu tenho que ir até a rodoviária pegar o ônibus agora. O outro carro. E cuidar pra não ser atropelado. Pessoal, finalmente consegui chegar em Espinho. Como vocês podem ver, eu tô nessa praça linda. E agora eu tô correndo em direção até o metro. Que é o metrô. E tá... Consegui chegar em Aveiro. Então, fica comigo e acompanha. Enquanto eu não chego lá, pessoas, quero deixar essa dica com vocês. Esse aplicativo chamado Move It. E nesse aplicativo eu digo a rota que eu quero fazer. Tipo, igual no Google Maps. Só que aqui tem a rota dos ônibus aqui de Portugal. Então, ele faz a rota do ônibus. E faz a rota do a pé. Que a do tinha que fazer, igual que eu tô fazendo agora. E a do metro. Né? Então... E ele avisa as paradas na qual eu tenho que descer. Isso aqui é o metrô, pessoal. É a entrada do metro. Vou lá tentar comprar a minha passagem. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Finalmente, depois de mais de 40 minutos, consegui chegar em Aveiro E agora eu tenho que chegar na loja do cidadão Estou seguindo aqui o aplicativo do Muvitz Como eu falei, está me guiando até lá Consegui essas linhas trastejadas, trastejadas até esse ponto aqui Loja do cidadão de Aveiro Os valores das passagens, pessoal Para eu sair de Lourosa, que é do lado de Fianz Que eu fui a pé até Lourosa, um quilômetro Eu gastei R$2,30 de Lourosa até Espinho De Espinho para Aveiro, comprei duas passagens Comprei no metrô, já ia de volta Deu R$5,90 as duas Se você ganha dinheiro, não sai caro não Só não pode cair na esparrela de ficar convertendo tudo Continente, aqui ó Show de bola Sempre tem um pé de limão em qualquer canto Que não devia se chamar Portugal, se chama Lemoeiro Porque todo canto tem um pé de lemoeiro Brincadeira, pessoal Olá meus queridos, boas notícias Deu tudo certo Consegui tirar meu nicho, foi tudo tranquilo lá Pensando em explorar mais agora Espinho Como é uma cidade mais do interior É melhor para rodar a pé Aqui, só para eu chegar no terminal Eu tive que andar uns 800 metros E não tinha nada assim de interessante ao redão Por isso que eu acabei nem filmando Eu vou pegar o metrô, né, o metro Para ir para Espinho E lá em Espinho eu vou dar uma volta nas ruas lá Para mostrar para vocês Então até lá Finalmente consegui voltar para Espinho Quase não acerto pegar o metrô de volta Decidi vir aqui na praia, né Conhecer a praia aqui de Portugal pela primeira vez Acho que vocês já estão escutando o som das ondas aí Porque está bem alto E aqui está com a névoa bem grande É tanto que eu não consigo ver a linha do horizonte O cheiro de marisco, de peixe É bem forte Nem que imaginei que as praias da Europa seriam assim Não consigo ver nada para aquela direção E para essa muito menos Mas Tem um galerão Tem um galerão aqui pegando sol Assim Bem massa Eu gostei, viu E aproveita a época que tem sol Por mais que aqui tenha essa névoa Mas Está fazendo bem sol Vou dar uma andada mais Vou procurar o que comer Procurar um Burger King Que é garantido Sem conta E eu sei o que eu vou comer Vou correr atrás Porque parece que fica pelo menos um quilômetro daqui Enquanto isso Vocês vão me acompanhando aí Eu vou mostrando Algumas partes interessantes do caminho Música 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 Bom galera Acabei de chegar em casa É 4h53 agora Tudo tudo certo A única empecilhozinha que eu ia tendo Que eu levei impresso uma foto Da minha conta de energia lá do Brasil Que estava no meu nome E ela não aceitou Só que Como eu tenho Uma esposa Que se preocupou muito comigo Me indicou levar o PV4 Que é um documento mais oficial e tal E como eu falei Ela achou que era mais idôneo E ficou muito feliz Que eu levei os dois E logo logo ela resolveu Deu certo também O meu amigo assinar O meu NIF E o que tirar desse vídeo Além de Ter uma esposa que dá ótimas dicas Baixe o aplicativo O Mobit Caso você Tenha chegado aqui há pouco tempo E queira se deslocar Usando ônibus E metrô Essas coisas Que ele me ajudou bastante Tanto Iapé Até a Como eu falei Até a rodoviarazinha aqui Em Lourosa Lourosa Até Espinho Lá na rodoviária Rodoviária não Na parada de ônibus Da parada de ônibus Até O metrô Comprei lá Com o meu ingresso Que eu vou até mostrar Para vocês Isso aqui Eles entregam lá Daí fui para Aveiro Cheguei em Aveiro Resolvi as coisas lá Na casa do cidadão Na loja do cidadão Aliás Eu não filmei lá Porque o pessoal Aqui em Porto Não gosta De filmar dentro Estabelecimentos Essas coisas e tal Então A gente tem que respeitar Mas também não tem muito O que mostrar lá dentro Caso você venha para Portugal E tenha que tirar O seu nip Você bota no Google Loja do cidadão Que você vai achar E pronto Lá dentro foi Bem rápido Demorou só um pouquinho Para ser atendido Mas quando eu fui atendido Foi 5 minutos Para resolver Depois eu peguei de volta Lá de Aveiro O metrô voltando Para Espinho E dei uma volta lá Comi aquele meu Burger King Que como vocês viram Foi 5 euros E 50 mais ou menos E foi o maior Burger King Que tinha lá na oferta Que acompanhando aquela batata Acompanhando o suco Alimentou bastante Tostou até agora Eu adorei conhecer Espinho Achei muito bonita A cidade O parque lá muito bonito O mar Achei bem diferente Do que tem em Fortaleza Eu gostei do transporte Foi uma viagem muito boa Ida e volta Que eu só tenho a dizer Que valeu Portugal E valeu portugueses Por mais essa conquista E por ter me aceitado E deixado eu tirar O meu nip E agora O próximo passo É tirar o meu nip Que é o nip Que permite a gente Conseguir trabalho Então eu vou tirar também ele Vou ligar Para agendar E se você quiser saber também Sobre essa história Do nip Se inscreva no canal Porque o próximo vídeo Não o próximo Mas um dos próximos vídeos Será sobre isso Se você quiser saber também O processo Eu não vou mostrar aqui Meu documento do nip Porque eu acho que é É como o cpf Não é interessante A gente ficar mostrando documento Na internet Mas fique sabendo Que tudo certo E agora eu estou documentado Digo o que você achou Dessa minha experiência Dos vídeos Que eu fiz Nas cidades Tanto Aveiro Quanto Espinho E se você gostou Desse vídeo Então você deixa O seu joinha Porque eu me empenhei Bastante fazer esse vídeo Para vocês E queria agradecer Vocês terem assistido Até agora E um grande abraço Até a próxima Tchau E um grande abraço E um grande abraço